Ex-governado 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 Amor Ex-governado Eu não gosto da sensação, que a luz doce não é tudo Se eu não sinto que a pessoa libera, não resista Não é que a pessoa libera, não resista Se eu não sinto que a pessoa libera, não resista Não é 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 que a pessoa libera, não resista 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 Não Não resista Não resista Não resista Não resista Não Não resista 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 A CIDADE NO BRASIL